Digo o Senhor é maravilhoso, aleluia, 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 glórias e glórias te damos, Senhor toca neles Pai, derrama a Tua presença agora, a presença do Senhor está aqui, Ele conhece, adora Ele, sabe tudo o que eu preciso, adore a Deus, igreja, louve o nome Dele, Ele é maravilhoso, Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar, não quero ser só apenas o Teu servo, Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor, eu venho a Ti como um filho que Te ama, Tudo o que eu quero é estar perto de Ti, nos Teus braços eu quero descansar, Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai, Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai, tudo o que eu preciso está em Ti, Eu quero estar na casa do Pai, comer então a mesa, meu Pai, Tudo o que eu sou é para Ti, eu vivo só pra Ti, Me conheces, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar, Minha paz, seu amor é bem maior do que eu posso imaginar, Não quero ser só apenas o Teu servo, Eu quero atrair Teu olhar de amor, Senhor, Eu venho a Ti como um filho que Te ama, Tudo o que eu quero é estar perto de Ti, Senhor, Nos Teus braços eu quero descansar, Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai, Tu és a minha herança, meu Pai, Tudo o que eu preciso está em Ti, Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai, Tudo o que eu sou é para Ti, eu vivo só pra Ti, Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai, Tu és a minha herança, meu Pai, Tudo o que eu preciso está em Ti, eu vivo só pra Ti, Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai, Tudo o que eu sou é para Ti, eu vivo só pra Ti, Eu vivo só pra Ti, Aleluia! Aleluia, Aleluia! Adore ao Senhor!